Fala Tubi Maníacos! Fala aí gente, tranquilo? Vamos a mais uma vídeo aula aqui falando sobre teste de velocidade de internet, tá? Gente, um teste bem completo, tá vendo? A latência, ele fala, esses termos aqui eu não vou explicar um por um, mas que você precisa saber, que é um teste completo, tá? Que tem uns testes por aí que não são completos, e ele, o que você importa, o que importa você saber é isso aqui, ó, bom, bom, bom e bom, tá? No caso meu aqui, ó, já deu a velocidade ruim, agora que melhorou, ó, tá vendo? Tá bem ruim, porque eu contra... E outra coisa, gente, não sei se vocês sabem, eu vou agora contar pra vocês, se você contrata 15 MB de ADSL, você não vai ter 15 MB, tá, gente? O pico, o máximo são 15 MB, né? Só que aí, ó, a prova ali, ó, a minha velocidade tá em 9,51 e eu tenho 15 MB aqui, ou seja, você vai ter no máximo 15 MB, e eu vou agora falar uma coisa, talvez muitos conheçam, talvez muitos não, existe a internet dedicada, até agora a TIM tá vendendo internet dedicada, vai lá pesquisar o preço, pra você saber quanto custa uma internet dedicada, é muito mais cara, porque a internet dedicada, ela tem que te proporcionar exatamente aquilo que é contratado, tá? É claro que aqui pro ADSL também tem um mínimo aí e tal, né? Tá sempre uma briga aí na justiça, não sei o quê, que eles têm que... Eu não sei quantos porcento a menos, tem que manter e tal. Eu acho que a minha tá abaixo do padrão, eu não sei, eu acho que é 30%, mas de qualquer forma aqui, ó, A minha internet ficou ruim aqui, ó, tá vendo? Ficou em média 7 MB e tal, 8 e pouco, aí aqui, TCP, tá bom, tá? Aqui, é, editor, tá bom, a latência, tá bom, tá? Então assim, no modo geral, tá bom, mas claro que... Ah, sem contar, gente, vou aqui falar pra vocês que eu uso Wi-Fi, tá? Aqui, ó, dá pra ver aqui que eu uso Wi-Fi, Então Wi-Fi existe perda. Mas só existe perda também porque o meu adaptador USB aqui, o Wi-Fi, é fraco, tá? É fraco. Se você colocar um bom, as pessoas, ah, o Wi-Fi é bom? É bom se você comprar bons equipamentos, senão, não esperem que seja a mesma coisa que o cabo. Por isso que as pessoas dão preferência pro cabo. Porque o cabo é mais barato e não tem perda. Então entre ficar com... Investir uma grana pra ter Wi-Fi, vale a pena? Pra mim vale, mobilidade é tudo. Muito bom. Você pode estar em casa, em qualquer lugar da casa com a internet. E o cabo não. Você tem que ficar arrastando aquele cabo pela casa inteira. É óbvio que o Wi-Fi é melhor, mas é mais caro, tá? Pra ter uma boa Wi-Fi. É um bom equipamento. Tá, mas isso aí fica pra próxima videoaula. O que eu queria que vocês conhecessem é esse CIMET aqui, barra teste. Um colega técnico, se eu não me engano até da Live Team mesmo, quando foi lá na loja instalar, que me mostrou esse teste aqui, completão. Eu gostei e agora eu só faço esse. Eu fazia outros aí que eu achava no Google, né? Só que não eram tão bons quanto esse. Tá, gente? Aqui você pode salvar, ó. Salva aí, manda pra sua operadora. Se ela tiver alguma dúvida aí do que você tá falando. Que eles tratam, às vezes, a gente como se a gente fosse um homem das cavernas, né? Ah, desliga o cabo, liga o cabo, não sei o quê. Tá ligado na tomada, seu modem? Teve um dia que eu falei pra garota, não, meu modem aqui tá ligado no nariz. Eles tratam a gente como se a gente fosse retardado, né? Mas tá bom. Na dúvida, ó, salve em PDF aqui, ó. Envia por e-mail pra eles, ó. Ou enviar o resultado por e-mail. Envia pra eles, que eles vão ver que vocês sabem o que vocês estão falando. Tá bom, gente? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. O nome da videoaula vai ser Teste de Velocidade. E espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe tremendamente aí o domingo de vocês. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Se Deus quiser.